O Em Revista pós-carnaval já tá sendo preparado, vamos saber com o pessoal como é que a coisa tá indo. Aliás, Simon, foi bem de carnaval, né? Foi tudo em cima, né? Paulinho, o programa tá tudo em cima? Ficando tudo pronto, vai ser ótimo. O diretor falou, né, vou dizer o quê, mas é muita polêmica, erotismo, prós e contras, política social. No Rio de Janeiro, o campeonato sendo questionado ao vivo. Você participa por SMS, pela página do programa Em Revista, 22 horas. Rede Brasil, uma TV ligada em você.